Eu também queria te falar, que eu gosto de perguntar pra vocês, por exemplo, o rango, o rango, eu acho que, pela experiência que eu fiz, eu sempre me cuidei, mas não tanto como eu me cuidei nesses dois meses que eu fiz esse desafio com o Edu. Sim. 60 dias cravados e eu fiz na risca. Sim. E se eu te mostro, o Edu me perguntou, seu Verdun, o que que tu come? Eu não sabia responder pra ele. Ele falou assim, não, Verdun, tem que me dizer o que tu come. Eu falei, eu não sei, eu não sei. Eu como? É, eu como. Apareceu, eu como um bagulho e já é. Aí ele falou pra falar, ele falou assim, tu tá louco? Eu tô falando sério, eu não sei o que eu como, eu como de tudo. Por isso que eu tava com 122. Sim. Daí ele pegou e me fez a dieta, tem agora até hoje a dietinha aqui. Básica, não, vou te mostrar, básica assim, ó. Procura aí, me mostra. Eu vou ter que te mostrar, porque tu não vai acreditar que eu fiz os 60 dias com essa dieta aqui. E como é que você ficou, assim, a nível de energia, fisicamente, mentalmente? Bem demais. Tranquilo. Foi no comecinho ali que aquela coisa de querer comer tudo ainda, mas me policei porque eu aceitei o desafio, como eu te falei, virou a chavinha, né? É a mesma coisa que é, tu vai lutar. Você acha que colocando esse regime alimentar na época que você tava numa atividade monstra ali, no MMA, fazendo as coisas... Eu ia estar melhor fisicamente pra lutar. Ia, não ia? Sim. Não, não. 100%. Porque eu sempre me apresentei bem tecnicamente, do coração a milhão. Sempre fui muito corajoso, nunca tive problema de cabeça, assim, de... Mas, fisicamente, eu não me apresentava muito bem. Eu fiz esse desafio aí e até me motivou a fazer mais uma luta. Eu tava há três anos sem lutar. Então. Me motivou. Cara, você basicamente fez uma dieta que um cara que compete também. Ah, é? Só que a diferença, de repente, é mais tempo, alguns ajustes de gramas e horário. Mas é basicamente isso. Sim. Se você perguntar pra mim, o que você já comeu em preparação, sei lá, pra um... Que nem eu já fui pro Arnold Classic, o Raio Amador, fiz três campeonatos profissionais. É isso aqui. Aham. Por isso que eu falo, a diferença do cara que vai subir ao palco e uma pessoa comum é só a disciplina de fazer. Porque não tem, eu falo assim, o bodybuilder não come ovo de pato, brother. É ovo de galinha, meu irmão. É. Entendeu? Não é carne de avestruz, é frango. É. É carne. Boa, boa. Todos somos iguais. Boa, boa. Entendeu? Por isso que eu falo, porque às vezes, no meio da luta, show de bola. Chegou a ver até o final ali? Vi tudo aqui, ó. Até o final aqui, o omelete, pá. Mas esse do ovo, porque eu sempre comia, jantava e ficava com fome. Então. Aí eu pegava o que eu fazia, tinha duas opções. Mas aqui, uma pergunta, você fez todo dia no mesmo horário ou você foi flexionando? Não, não, eu fui... Prática, não posso dizer que foi exatamente no mesmo horário, mas... Mas ali. Sim, ali é. 20 minutos de diferença. Sim, 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 sim. Não é isso? É. Aí eu te falo, a receita é essa. Esse é o segredo do fisiculturista. É o horário de comer. Porque quando você organiza o horário, você tá trabalhando com o seu balanço nitrogenado. Que aí é o fluxo de proteína e etc. E fluxo metabólico. Organizando o teu sistema. Por isso que é tão difícil levar a dieta a sério. Por causa do horário, né? Não é porque o que tem que comer. Porque quando o cara vê o protocolo, ele fala assim, pô, mas é isso? É. É animal, é isso. Foi isso que eu falei, entendeu? Entendeu? É isso? Tá de sacanagem. Ele fala, não, mas tem que fazer isso religiosamente. Não é hoje e amanhã pizza, cachorro quente, hambúrguer. Não, é todo dia sem errar. Eu falo pra todo mundo assim, uma receita padrão. Se todo mundo comer 150, 150, batata ou frango, arroz ou carne, todo mundo fica com shape. Não sei como vai dar forma esse shape. A forma desse shape é o treino. Agora, secar, fazer manutenção de massa magra, você só vai ajustar a quantidade de acordo com o peso da pessoa. Sim. Mas é um desafio. Quem fizer isso durante 120, 90 dias, sem errar o horário todos os dias e treinar e fizer um cardio, tem resultado. É infalível. Não, não, eu fiz. Eu tenho que te contar de novo porque assim, foi tão legal esse desafio pra mim, que me fez tão bem pra tudo. Só que é uma coisa que eu vou te falar assim, ó. Eu não senti, por exemplo, que me motivou pra lutar. Depois de três anos eu recebi um convite, né, que eu tinha como negar porque financeiramente falando foi muito bom. Não vou falar negócio de número porque eu não gosto de um milhão de dólares. Não, 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 não. Tá viajando. É que às vezes sai sem criação. Não, sai. É por causa das porradas, mano. Sai o bagulho e fodeu tudo. Olha só, tu não vai acreditar. Depois a gente mostra aqui, depois eu vou mostrar. Quinze dias. Olha aí. Olha aí, dos nossos. Quinze. Não, eu tenho que mostrar pra galera. Quinze dias. Olha aqui. Não tem como mostrar na tela, dos nossos. Bota na tela, eu te mando. Vale a pena ou não vale a pena? O quê? Olha aqui. Não, eu vou te mandar aqui, ó. Quer ver, ó? Eu vou mandar aqui pra... Porque a gente quer um podcast, é nosso, né? A gente pode demorar. Posso mandar pro Carlos ou pra ti? Pode, pode. Mas tu tá sem bateria? Tá bobinho. E eu vou te mandar aqui, então. Só pra gente fazer uma brincadeira. Pra poder eu te falar sobre isso na tela ali. A gente consegue mostrar pra motivar as pessoas também que em quinze dias pode mudar o shape. Eu te mostrei em quinze dias. É impressionante. Não, é na risca, cara. Não tem erro. É, é. Não tem erro. Mas foi tão legal, me senti tão bem. Mas o que eu tava te falando, que não... Mas também é assim, ó. É diferente um shape pra fisicamente bem, tu sentir bem, que pra lutar. Porque eu senti muito depois. Sim. Eu não recebi o convite logo depois que eu acabei o... Mas foi perto, dois, três meses depois. Entendeu? E aí eu senti muito... Quando eu cheguei pra treinar mesmo, luta, eu sentia muitos bíceps, eu sentia muitos braços, eu sentia muito tudo. Todo treinamento. É. Aquela dor do pós-treino e tal. É um treinamento diferente pra... Eu acho assim, pra musculação, pra... Pra shapear. Pra shapear, ficar legal é uma coisa, mas pra lutar é outra, né? É outro treinamento. Mas é muito importante. Se eu tivesse feito, como tu falou, essa disciplina no rango, quando eu lutava, eu ia render muito mais. Sim. Eu ia render muito maior que loucura, velho. Não, é. Porque assim, tem a finalização, que é a parte já do físico turista, né? Isso é bem legal de falar, porque é aquela fase final, 10, 7. Não, de finalização eu entendo também, eu entendo de finalização. Eu sei, eu sei. E bem, né? Tô brincando. Que muita gente às vezes até critica e fala assim, pô, essa reta final é foda, porque o cara deixa de beber, deixa de comer, talvez, era carboidrato, não sei o quê. E esse dia eu tava vendo um documentário do Conor, ele fazendo lá a finalização dele pra tirar o líquido, né? Fazendo sauna, aquela roupa de sauna e tal. Eu falo assim, cara, tá vendo? Ambos os esportes têm essa parada da pesagem de tirar água e tal, não sei o quê. Só que aí eu dei um ponto. Tava até conversando com a ideia em casa sobre isso. Falei, cara, falei pra ela, se todo mundo, eu sei que é difícil, né? Fizesse uma finalização, não como físico turista, mas mesmo o embalo do bodybuilder, de repente, não precisaria passar por essa coisa de perder 2 quilos em horas. Aham. 3 quilos em algumas horas, perdendo o líquido ali e tal, que é da guerra de vocês, é isso aí. Só que, se de repente tivesse já essa conduta, já ia abreviar isso. Porque aí depois que pesou, aí ia comer e descansar, ficar com o pé pra cima, não sei como é que funciona. Sim, sim, sim. Mas com o bodybuilder é assim, né? Só que a diferença é que você tem que comer gradativamente pra não expelir, pra não embaçar, não reter. Mas é mais pra encher a musculatura, né? Com aquele glicogênio ali, pra quando chegar na hora, dar o pump e tá pronto. E o que eu vi assim também, Jordão, que o rango é assim, eu não sei, vou dizer a minha porcentagem, tá? Essa aí não bota pra trás, essa aí não bota mais pra trás do nosso, mas outra, 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 outra. Não, outra. Fazer o contrário, demônio. Essa aqui, ó, aqui foi 15 dias. 15 dias, nossa. 122, eu não me lembro o peso que eu tava aqui, mas como a câmera já mudou em 15 dias, velho? Aí tu já tava organizado, comendo uma hora e tal. Ah, claro, não, 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 quando eu comecei foi. O primeiro impacto aqui é a perda de retenção. Porque você começa a organizar, começa a enquadrar o carboidrato direito nos horários, então o corpo, ele começa a reter menos líquido. Ele dosou tua água também? Tudo. O Edu é... Não, tá louco. É do outro school também. É outro school. Dosa água, tal, não sei o quê. E essa é a magia da coisa. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo, manter esse estilo de vida, que é o segredo do sucesso, vamos dizer assim. Eu queria te falar agora do negócio do rango, que eu acho que assim, o rango, no meu ponto de vista, eu acho que uns 60... Eu tô dizendo, depois tu vai me dizer se de acordo ou não, né? Eu pensei assim, acho que uns 60, 70% o rango faz a grande diferença. É. O rango. É. Né? Muita comida, cara. É foda. Porque eu fiz... Bota lá dos nossos. Bota lá agora aquele... É que veio fora de ordem, entendeu? Veio bagunçado. Ah, mas daí quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Foi tu que mandou pra ele? Então vai lá dos nossos, bota lá, demônio. Não, puta, de novo? Não, volta. Vamos fazer rapidinho aqui, volta, demônio. Aí. Não, mais uma, mais uma. Aí. 15 dias. Aí bota 30 dias. Vamos ver se ele vai acertar. Esse aí foi 45. Bota. Não, esse aí foi... É o final. Aí quebrou, espera. Esse foi 30 dias. É a metade do processo. É, 30 dias. Será que foi 6, 30 dias? Acho que foi 30 dias, é verdade. Olha aí de cintura como é que melhorou pra cacete. E depois bota o 45. 45. Aí, ó. 45 dias. E como é que tava a divisão de treino de musculação? Como é que é? Como é que tava a divisão do treino da musculação? A divisão tava... Eu fazia, acho que era... Eu acho que fazia duas vezes por dia. Eu fazia... Eu não me lembro mais. Daí as porradas pegou agora. Agora fodeu. Mas eu fazia com o Edu. Me deixou bem à vontade também. Eu tinha o personal, tudo, né? O Everton. E o Edu ficava biqueando. Só, pra ver, não tá? Faz isso mais. Faz isso aqui. Agora vamos apertar. Ele falava pro Everton. Agora vamos fazer mais peso. Vamos botar mais peso. Ele sempre dava... Entendeu? Vai dando a coordenada ali, né? Fiz muito cardio também. Corri bastante. Eu corri bastante. Mas teve corrida mesmo? Corrida, corrida. Não, não. Corria legal. Corria legal. Apesar do meu peso ser muito grande, eu corro bem. Ah, nossa. E... Corria bastante, velho. Tava correndo bem. Tava muito bem, na real. Me senti assim, ó. Tá louco, velho. Qualquer coisinha, já queria tirar a camisa. Ah, não sei o que... Já tira a camisa. Levantou pra beber água, já tira a camisa. Fudeu. Tava lá, menos três na Europa, tava tirando a camisa. Bota a saideira, então. Saideira aí, ó. Aí foi a saideira. Isso foi no dia do que acabou os 60 dias. Foi bem no dia. 110 quilos. Né? Já deu uma diferença grande, né? É impressionante, né? Total, mano. Aqui tava aquele... Como é que é? Aquele panetone, tá ligado? Panetone. Aqui tava o estilo panetone, entendeu? Pode tirar dos nossos. Eu já me exibi bastante mesmo. Tá bom.